Pergunta porque a gente não divide, a gente não tem coleção com a menina, a gente tem o seguinte, tudo que a gente faz, por exemplo, essa camisa que eu estou usando, a gente fez uma versão feminina, ela tem a mesma cor, os mesmos três botões, mas só que, assim, é, assim, tá, porque o corpo do homem e o corpo da mulher é diferente. Mas o skatismo não é muito difícil, não, é bom de frente, vai ficar, vai ficar, vai ficar, mas é porque nem é só o skatismo que vai comprar da marca. Exato, acaba que a gente vende mais que a gente não é público, e acontece muito isso também, do pessoal comprar um pouco mais lá, porque eu gosto, mas também tem, assim, e é legal também porque hoje tem marca, tem essa questão de não ter gênero, né, essas marcas estão buscando isso. E, desde o início, a gente trabalhou assim, porque as gêneras não queriam rosa, não queriam uma blusa rosa, ela quer a cinza mesmo, igual, não tem diferença.